Pessoal, nós estamos aqui em viagem, indo para a cidade de Saudades, Santa Catarina, onde ontem um rapaz de 18 anos, surtado, nós não sabemos os motivos, mas ele assassinou cinco pessoas, três crianças com menos de dois anos de idade, duas profs, uma de 30 e uma de 20, aproximadamente, as idades, e nós estamos indo lá visitar as famílias, se nós tivermos acesso, porque nós não conhecemos ninguém da cidade, nós vamos como forasteiros estranhos, mas principalmente nós vamos fazer uma oração para cancelar esse atentado, cancelar essa legalidade maligna que foi gerada porque é um ato maligno, mesmo que o menino seja um paciente psiquiátrico, provavelmente seja, é ter uma motivação espiritual maligna por trás disso, para matar pessoas, matar crianças, então nós vamos lá para fazer um ato de cancelamento do portal espiritual que foi aberto pelo sangue derramado dessas vítimas, e também dar um amparo, uma assistência para essas famílias, então olhe por nós. Nós estamos chegando na cidade de Pinhalzinho, e aí Saudades é a próxima cidadezinha depois daqui, chegamos em Saudades, a bandeira aqui é meio mastro, sinal de luto, luto oficial do município, que é um portalzinho de entrada lindo da cidade, cidadezinha de interior, vamos lá então, para essa missão. Tudo bem, queridos? Hoje eu estou aqui na cidade de Saudades, Santa Catarina. Ontem, há menos de 30 horas, aconteceu uma tragédia nesse lugar. Um jovem, com 18 anos de idade, entrou numa creche, matou três crianças de menos de dois anos, uma professora de uns 30 anos e um auxiliar de 20. Nós viemos aqui nessa cidade para orar por essas famílias, para confortar os enlutados, e também para ir no local desse crime e cancelar toda a maldição, fechar esses pactos espirituais, esses portais que ficam abertos, quando o sangue inocente é derramado num crime como esse. Isso aqui não é só função de um libertador, não é só batalha espiritual, isso é a função de toda a igreja, todo cristão. Vem comigo. Essa aqui é a casa do menino, né, que cometeu o crime, infelizmente. A casa está fechada, a família não está aí, é uma questão óbvia, né, a cidade fica tão abalada com esse evento que pode trazer alguma represária, alguma coisa assim. Mas eu falei com o vizinho desse menino, falou que aparentemente o menino normal era fechado, era calado, introspectivo, mas não demonstrava traços de qualquer tipo de violência. Não dá para também pegar muita informação, porque o vizinho não é um especialista nessa área, ele vai dizer o que ele viu ali de forma comum, disse que tem tanta gente ruim na cidade que poderia cometer esse tipo de atrocidade, que ele quando soube a notícia do atentado na creche e soube que era o seu vizinho, ele ficou espantado. Então agora nós vamos conversar com um vereador da cidade que sabe bastante informações sobre as famílias e a gente vai até ele. Aqui é a creche onde aconteceu o atentado ontem, às dez e meia da manhã. Está fechado já com bastante homenagem, não é, para as crianças. Aqui tem a foto das crianças que faleceram, da professora, da auxiliar, essa jovem aqui de vinte anos, professora, as crianças, para que Deus possa confortar as famílias e possa sustentá-los nesse momento de dor. Aqui em saudade de Santa Catarina. Então pessoal, o que nós temos que fazer nesse caso de estar numa cena de um crime onde teve derramamento de sangue? Temos que orar cancelando a legalidade que o sangue derramado num crime, na violência, possa abrir portais espirituais e possa validar para demônios outros crimes dessa mesma esfera. Então eu estou aqui na frente da aquarela, começou a chover, eu entrei aqui no carro. Também está cheio de imprensa aqui fora, tem carros da televisão, tem jornalistas fazendo suas matérias e eu não quero, num ato religioso, constranger ninguém. Por isso eu posso orar daqui do carro sem problema nenhum e aqui eu tenho liberdade de levantar minha voz, levantar minhas mãos e orar. Então nós vamos orar cancelando esse sangue derramado sacrificialmente em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento cancelando todo o portal aberto por esse sangue derramado de forma violenta, de forma criminosa, de forma sacrificial. Que os demônios não usem esse sangue derramado como portal espiritual, como abertura para o mundo físico, para que com isso eles possam cometer outros crimes, entrar na mente de outras pessoas, com distúrbio e usá-los como máquina de morte, de guerra, de matança. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo esse sangue derramado, cancelo esse ato maligno. Eu ordeno agora, demônios não têm autoridade e nem poder sobre esse sangue dessas vítimas e que não haja de forma alguma legalidade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então com essa oração, a gente cancela toda a abertura de portais espirituais e nós podemos manter esse local isolado espiritualmente para que os demônios não usem isso como chave de abertura para fazer outros crimes iguais. Bom, está chegando ao fim a nossa visita aqui em Saudades. Nós viemos para poder dar uma atenção às famílias das vítimas e também uma coisa muito importante que é dar uma atenção à família do menino que matou as crianças. Por quê? Muita gente vai desejar, muita gente vai desejar que o menino morra, que o menino vá para o inferno e tudo mais, é o natural, porque afinal de contas ele cometeu um crime hediondo. Mas você consegue imaginar junto comigo como deve estar o coração do pai e da mãe desse menino? Como vai estar o coração do pai e da mãe desse menino que criou um filho em casa com todo amor, com todo carinho? Não perceberam sinais de anormalidade mental, cognitiva? Nós fizemos uma entrevista agora longa com uma menina muito querida que é vizinha dele, que é amiga de infância, desde as primeiras, da primeira idade, das primeiras memórias de infância e da adolescência, ela nos relatou muitas coisas. Ela disse, por exemplo, que a partir dos 13 anos ele teve um, ele entrou no mundo, ele se fechou, não saia mais, do quarto, do computador, ele tinha surtos de raiva, de agressividade, mas nada anormal. Segundo ela mesmo, ela disse que não foi ele quem fez isso, uma jovem de 16 anos falando isso, e nós também temos que orar por essa família, pela mãe, pelo pai, pela irmã dele, que vão ser marginalizados, criminalizados por um crime que eles não cometeram. Eles também estão em luto, porque eles também perderam o filho, o menino não morreu, tentou se matar, mas graças a Deus não conseguiu. Mas ele vai pagar na cadeia por muitos anos, todos os qualificadoras do crime vão agravar a pena dele, e ele vai, e os pais vão ser realmente penalizados por algo que eles não fizeram. Então eu quero deixar aqui a minha, o meu desafio a você que é cristão, orar pela família das crianças que morreram, orar pela família das duas profs que morreram, orar pelos parentes próximos deles que estão sofrendo, pela cidade de saudade de Santa Catarina que está enlutada, mas também orar pela família do menino que cometeu o crime. Nós como cristãos precisamos orar por eles, também orar pelo menino que não morreu, que está no hospital, e que vai passar agora longos anos na cadeia por isso. Lembrar que o próprio Cristo disse, estive preso e não me visitaste. Ele estava dizendo que quando nós fazemos isso a um dos pequeninos, nós fazemos isso diretamente a Cristo. Então, você como cristão, eu quero te convidar a orar por todos eles, e abençoar a cidade de saudades em Santa Catarina, como todas as outras cidades que nós já vimos crimes acontecerem. É muito ruim. Vai ficar uma mancha inapagada, indelével para sempre nessa cidade. E agora, eu quero te convidar a orar por todos eles, e abençoar a cidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto